Nós fomos criados, certamente pela nossa idade, aqui no sertão, de nos acostumar com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os vizinhos sentados na calçada, na parte da noite, conversando, papeando, trocando alguma ideia, e hoje as famílias têm que estar, literalmente, trancadas nas suas residências, com muros altos, com cerca elétrico, um sistema de câmara, e ainda trancados, ainda presos dentro da sua casa, estão sendo vítimas constantemente de assaltos, constantemente de situações. A semana, o noticiário policial nos traz isso, nos traz muita preocupação, muita tristeza, e nos traz uma cobrança das autoridades policiais, das autoridades que comandam o nosso Estado, que comandam a nossa segurança, para que possam empreender ainda mais um trabalho forte para tentar evitar situações como essa. Eu não tenho aqui, em nenhum momento, que criticar a polícia absolutamente, eu tenho que reconhecer, porque eles são valentes, briosos, né, que estão lá enfrentando. Eu sei que é muito difícil, ainda mais nessa história da dupla de moto, que está em todo o país, em todo o local, a qualquer momento, que se chega, que se assalta rapidamente, que se vai embora. É difícil a polícia fazer um trabalho que consiga contemplar e pegar todos os assaltantes, todos os meliantes, mas isso tem que ser também, além de reconhecer o trabalho já feito, entendo que deve ser, a pleno horário deve ser melhorado esse trabalho. E uma situação, Conrado, para caminhar para o fim, aqui, nossa, eu vou sempre dividir a minha fala em cada programa com assuntos que a gente possa tratar do país, mas também tendo um olhar aqui muito próprio para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso Estado, né, nesta semana eu precisei levar uma pessoa que trabalha conosco na zona norte da cidade, e fiquei muito, muito triste com a situação que eu vi do Colégio Mondial Mangueira. A cidade toda sabe, né, as pessoas têm conhecimento, o Colégio está desativado, que ele foi palco de uma completa destruição pela sociedade, por pessoas que foram lá roubar madeira, roubar os equipamentos que tinham lá dentro, mas isso já se perdura há algum tempo, eu não sei se vocês têm passado lá, o Colégio está totalmente destruído, com os muros nas laterais, porque ele é um quarteirão quebrado, então entra pelo lado, sai pelo outro, entra pela frente, sai por trás, o que permite naquele local a concentração de pessoas para fazer não coisas corretas e coisas boas, e eu quero aqui, nesse espaço, usando a liberdade de imprensa, conclamar o governador do Estado, João Azevedo, conclamar as pessoas que prestam assessoria e que lhe dão apoio aqui, na cidade de Cajazeiras, conclamar o secretário da Educação do Estado da Paraíba, que é aqui sertanejo, vizinho da cidade de Sousa, conclamar os deputados estaduais que dão apoio ao governador João Azevedo, para que olhem urgentemente para aquele equipamento, porque a sociedade perdeu-se a presença do Colégio, eu não sei onde estão os alunos que ali estavam, e como é que estão dividindo e redimensionando aquela prestação de serviço, acredito que deve ser reconstruído, se não for, o Estado tem que aproveitar aquele local de alguma forma, seja fazendo um parque da cidade, como se tem os parques urbanos, urbanos, para a caminhada, para a prática de esporte, para a concentração da sociedade, o que não pode é ficar com o Estado do Colégio, daquela forma, totalmente abandonado e permitindo que use o Colégio para situações que não são corretas para a prática do crime. E, por fim, imagino que o professor Manuel Mangueira, onde estiver e os seus familiares que ainda estão vivos aqui, estão muito tristes com aquela situação de um colégio que foi feito para homenagear um grande educador da nossa cidade, que hoje se encontra totalmente abandonado, totalmente desprezado pelo governo do Estado, há anos precisando olhar o gente imediato para restabelecer aquele local, seja como colégio ou seja como outro equipamento que possa servir a sociedade de Cagazeiras, especialmente na zona alta da cidade.